Salve salve galera, Games Rulis e Ouvini de volta, sejam bem-vindos à segunda parte da história completa da saga Tekken. Antes de começarmos, gostaria que todos vocês já deixassem o like e compartilhassem o vídeo, pois isso é muito importante para o crescimento e a continuidade do canal, então por favor, faça a sua parte colaborando comigo. Além disso, para a continuidade de projetos trabalhosos como esses, é muito importante que vocês também contribuam com o canal através de doações pelo Padrim. Projetos como esses são extremamente trabalhosos e infelizmente eles não são os mais reconhecidos do YouTube, então se vocês querem que os poucos canais que ainda os fazem não parem de vez, contribua. Tristemente, essa é a única maneira. Se estiverem interessados em contribuir, o mínimo que seja, o link do Padrim está na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Um segundo aviso que eu tenho para vocês é que para o entendimento completo desse vídeo, você precisa ter assistido a parte anterior a essa que já está aí no canal, falando a respeito do Tekken 1 até o Tekken 5. Caso você não tenha assistido, clique no card que está aparecendo agora. Se você não fizer isso, a chance de você entender esse vídeo aqui é realmente muito baixa. Certinho? Bom, agora sem mais enrolação, vamos prosseguir com a continuação da história da saga Tekken. No fim do episódio passado, após vencer seu bisavô de empate Mishima, Jinkazama assumiu a liderança da Mishima Zaibatsu, e então, um mês depois, meio que de uma hora para outra, ele declara guerra contra as outras nações mundiais. Essa atitude acaba mergulhando o mundo em um tufão extremamente caótico, fazendo com que guerras civis de grande escala aparecessem por todo o globo, e também entre as colônias espaciais que orbitavam o planeta. Ciente de toda a situação, Kazuya Mishima considera que seu filho se tornou o principal problema em seu plano de dominação mundial. Apesar de não se saber ao certo, até onde Kazuya prosseguiu na edição passada do King of the Iron Fist, é revelado que ele conseguiu se vingar dos malditos da D-Corporation que tinham o traído, e como consequência disso, ele se tornou o líder da tal companhia. Sendo assim, Kazuya passou a ser visto como a única força que poderia se opor a Jin, e então oferece uma recompensa para aqueles que conseguirem a cabeça de seu filho. Como resposta, Jin anuncia o King of the Iron Fist 6, com o objetivo de combater Kazuya e esmagar a D-Corporation. Enquanto isso, entre um dos membros da Tekken Force, um jovem soldado chamado Lars Alexanderson inicia uma rebelião para desmantelar lentamente a Mishima Zaibatsu e a D-Corporation, com o objetivo de pôr um fim a toda essa guerra. Os novos participantes que se destacaram nessa edição do torneio foram Lars Alexanderson, um ex-membro da Tekken Force e o líder das forças rebeldes que querem acabar com a Mishima Zaibatsu e com a D-Corporation, Alyssa Boskonovic, uma androide criada por Dr. Boskonovic com a aparência de sua falecida filha, Jack Seis, uma nova versão do modelo Jack anterior, Bob ou Robert Richards, um ex-artista marcial experiente que passou por um rígido programa de ganho de força e peso, Miguel Caballero Rojo, um usador de rua sanguinário que é extremamente protetor quando o assunto é sua irmã, a qual acabou sendo morta nessa guerra iniciada pela Mishima Zaibatsu, Leo ou Eleonor Klissen, um jovem com um espírito de aventura que vem de família, e por fim, Zafina, uma astrologista misteriosa que está trabalhando para prevenir um grande caos. Durante uma de suas operações e uma instalação de pesquisas financiada pela Mishima Zaibatsu, Lars se depara com a jovem garota androide Alyssa, adormecida em sua cápsula. Após ativá-la, os dois trocam algumas palavras, mas logo em seguida as forças da D-Corporation também realizam um ataque naquele local, iniciando uma intensa batalha e causando uma explosão que deixa Lars com amnésia e mata quase todos os outros presentes por ali, principalmente membros da força rebelde liderada pelo próprio Lars. Ele então escapa com Alyssa, e assim os dois juntos iniciam uma jornada para descobrir suas origens, encontrando e enfrentando pelo caminho vários participantes das edições anteriores do torneio. Enquanto isso, Jin Kazama, juntamente com seus subordinados Nina Williams e Ed Gordo, descobre sobre tudo o que tinha acabado de acontecer na tal instalação, e então inicia uma caçada atrás de Lars. Em um determinado momento de sua jornada, Lars se reúne com seu tenente, Togo. Durante a conversa, apesar de não se lembrar completamente de seu companheiro, Lars é aconselhado por ele a procurar Heihachi Mishima, pois isso talvez o ajudasse a recuperar a sua memória, e ao se despedirem, eles decidem que manterão contato. Enquanto isso, Jin e Nina seguem para um misterioso templo no meio do deserto, e lá eles se deparam com Zafina, que alerta Jin que se ele não parar com essa guerra, algo terrível será libertado. No entanto, para a surpresa da moça, que se diz ser protetora daquele local, Jin sabe exatamente o que se encontra dentro daquele templo, e também diz ser o único capaz de destruir esse tal algo terrível que é conhecido como Azazel, o Reptificador. Após isso, no decorrer de sua jornada, Lars lentamente começa a se recuperar de sua amnésia, e ainda não se lembra que ele é filho bastardo de Heihachi Mishima, o qual agora está vivendo em solidão, mas que ainda planeja retomar na Mishima Zaibatsu das mãos de Jin. Em um determinado momento, Lars localiza e confronta seu pai Heihachi, com o intuito de matá-lo, mas ele desiste após ver que o velhote não morre com facilidade, e então se manda, recusando a proposta de Heihachi, de eles dois trabalharem juntos para derrotar Jin. Após isso, Lars finalmente entra em contato com Lee Chaolan, que decide ajudá-lo nessa busca de parar a Mishima Zaibatsu e a D-Corporation, depois que Lars resgata a Michele Chang, uma amiga de Lee, de uma instalação da D-Corporation. Ouvindo sobre todas as facinhas que Lars tinha realizado, Kazuya decide que é preciso matá-lo, e assim, ele manda seus homens irem atrás dele para realizar esse serviço. A jornada de Lars e Alyssa, eventualmente, os leva até a sede da D-Corporation, onde eles são confrontados por um esquadrão de soldados armados. Togo e seus homens chegam ao local para fornecer backup para a dupla, enquanto eles enfrentam e derrotam Anna Williams, que trabalhava como uma subordinada de Kazuya. Sim, Nina, a irmã mais velha, trabalha para Jin, na Mishima Zaibatsu, e Anna, a irmã mais nova, trabalha para Kazuya, na D-Corporation. Até nesse momento, as duas são rivais. Certo. Em seguida, Lars e Alyssa se deparam com Kazuya e o enfrentam. No entanto, os dois acabam sendo derrotados, sendo obrigados a fugir do local. Togo acaba sendo morto nessa batalha toda aí que rola lá na D-Corporation, e Lars então promete que um dia irá vingá-lo. Algum tempo depois, ele e Alyssa tomam um vagão de metrô pertencente à Mishima Zaibatsu, com o objetivo de chegarem à torre central da empresa. Os dois acabam obtendo sucesso nessa missão, apesar de ao longo do caminho eles serem emboscados por Nina e um esquadrão da Tekken Force. Depois de todo o empecilho, Lars e Alyssa finalmente chegam à sede da Mishima Zaibatsu e enfrentam Jim, mas a luta não chega a ter uma conclusão. Um plot twist então ocorre, e Jim reinicia a memória de Alyssa e a coloca para enfrentar Lars, revelando em seguida que a Android foi construída o tempo todo para protegê-lo, e que além disso, ele a usou para monitorar o progresso do soldado rebelde, mesmo o encontro dele e da Android tendo acontecido por acaso. Ou seja, Jim não planejou isso. Mas, como aconteceu de Lars e Alyssa se encontrarem, ele aproveitou a situação para monitorar o cara que ele estava caçando. Bom, depois de Alyssa ser derrotada e deixar o local, Raven aparece de repente, pois ele estava esse tempo todo seguindo a dupla durante toda a jornada deles, e então oferece uma ajuda para ir atrás de Jim, que tinha seguido de helicóptero novamente até o templo de Azazel. Ao se infiltrarem dentro do templo, Lars e Raven encontram e também enfrentam Kazuya, e este, com muito desgosto, nesse momento descobre que Lars, na verdade, é seu meio-irmão. Após a luta, Kazuya deixa o local ao lado de Anna, e então Lars e Raven alcançam o coração do templo, e lá localizam o próprio Azazel. Durante uma luta, o monstro revela ser uma criação do homem, e também diz que chegou a hora dele destruir a humanidade para fazê-la pagar por seus pecados. No entanto, como está muito ferido para continuar lutando, Azazel aparentemente se autodestrói, e Lars e Raven fogem do templo enquanto ele entra em colapso. Do lado de fora, os dois são confrontados por ninguém menos que Jim, que novamente coloca a Alyssa contra eles. Lars e Raven derrotam a androide, que volta a ter a sua velha personalidade, e assim ela compartilha um breve e triste reencontro com Lars, mas na sequência, aparentemente, seu circuito entra em colapso, e ela meio que desliga totalmente. Jim, então, insulta Alyssa pelo fato dela não conseguir cumprir a sua missão, fazendo com que Lars fique totalmente enfurecido, e então os dois se enfrentam novamente, só que dessa vez, Lars sai vitorioso. Ofegante, Jim finalmente revela as verdadeiras intenções por trás de todas as suas ações. Ele diz que já sabia sobre Azazel há muito tempo, mesmo antes de ouvir a história de Zafina, e também diz que sabia que a única maneira de despertar o demônio era preenchendo o mundo com emoções negativas, ou seja, iniciar uma guerra era a melhor forma de se fazer isso. Além disso, Jim também revela a Lars que ele nunca apreciou o modo como as pessoas do planeta tinham que viver sob o poder opressivo de governos e corporações gananciosas, e, ao iniciar essa guerra, estais poderes se desintegraram em nada, fazendo com que o mundo finalmente pudesse ver a liberdade e a paz. Por fim, Jim também revela que Azazel não morreu quando se autodestruiu, pois ele só pode ser destruído por alguém que carrega o Devil Jim, já que, de acordo com as informações, a criatura é uma das raízes da entidade Devil, e também, provavelmente, o principal responsável por iniciar a maldição do maldito gene na família Mishima. A partir do momento que o demônio for destruído, o jovem Kazama poderá finalmente se libertar de seus próprios demônios internos, e, consequentemente, de seu gene amaldiçoado. Sendo assim, Azazel, agora muito mais forte do que antes, surge, de repente, no meio dos entulhos do templo, mas Jim, alimentando-se do poder do Devil Jim, se aproxima da criatura e mune aos ataques dela, e, então, a soca diretamente no peito, fazendo com que os dois sejam enviados diretamente para suas supostas mortes. Após isso, Nina, então, aparece no local, e diz a Lars que sempre soube de tudo por trás das ações de Jim, mas que não é ninguém para julgar se ele estava certo ou errado. Com a situação aparentemente resolvida, Lars e Raven, então, se mandam no local, e levam a Lisa até Lee Chaolan, que promete que irá repará-la o mais rápido possível. Em seguida, Lars e Raven, então, se despedem um do outro, e, algum tempo depois, a cena mostra que o ninja, junto de alguns colegas de sua organização, retornam ao deserto e encontram o corpo de Jim meio enterrado. No entanto, apesar de Azazel ter sido derrotado, a marca barra tatuagem do Devil Gene ainda estava presente no braço do rapaz, indicando que, apesar de tudo, ele não estava livre de sua maldição. Após esses acontecimentos, a guerra entre a Mishima Zaibatsu e a D-Corporation continuou, mesmo com o desaparecimento de Jim. Enquanto isso, um jornalista investigativo, que perdeu sua esposa e filho durante a tal guerra, inicia uma busca para expor a verdade a respeito da família Mishima para o mundo. Com o Jim desaparecido, a Mishima Zaibatsu estava, sim, o líder, e isso levou Heihachi a deixar sua vida de solidão para, sim, retomar o controle de sua antiga companhia. Depois de derrotar inúmeros estudados a Tekken Force enquanto seguia até o topo da sede da Zaibatsu, Heihachi enfrentou Nina e a venceu. Sendo assim, ele, então, se declarou líder da companhia mais uma vez, e Nina, aceitando sua derrota, concordou em se tornar seu braço direito. Em seguida, Heihachi enviou uma mensagem de vídeo para o resto do mundo, não só declarando sua nova posição, mas também anunciando a sétima edição do torneio King of the Iron Fist, e Kazuya, ao assisti-la, não se demonstrou nada surpreso por ver que seu pai ainda estava vivo. Os novos participantes que se destacaram nessa edição do torneio foram Jack 7, uma nova versão do modelo Jack anterior, Claudio Serafino, o líder de um clã de exorcistas chamado Archers of Sirius, Elisa, uma vampira narcoléptica que nasceu há mais de mil anos atrás, Katarina Alves, uma mulher estilosa e atrevida que está à procura de seu desaparecido pai adotivo, Gigas, uma arma militar desenvolvida pela G Corporation e também o pai adotivo de Katarina, Josie Rizal, uma modelo que foi posta para aprender artes marciais por seus pais, na esperança de que ela se tornasse mais madura, Master Raven, uma superior de Raven e também Agente Secreta, Shaheen, um guarda-costas treinado profissionalmente que deseja descobrir toda a verdade por trás da G Corporation, Lucky Chloe, uma cosplay idol que possui uma parceria de contrato com a G Corporation e que também é super carismática, e por fim, Akuma, um lutador misterioso que possui alguma relação com Kazumi Hatidio. Depois de ouvir rumores a respeito de uma força sobre-humana detectada nos desertos do Oriente Médio, Heihachi partiu em busca de uma organização secreta denominada Sirius Marksman, que tinha como líder Claudio Serafino, na esperança de encontrar Jim e também ter acesso à rede secreta da tal organização. Assim que chegam à sede da Marksman, Heihachi e Nina derrotam os capangas de Claudio com facilidade e depois o desafiam para uma luta. Depois de derrotar Claudio, Heihachi lhe mostra uma imagem da verdadeira forma de Kazuya e dessa forma, o líder da Marksman percebe que eles compartilham um objetivo em comum, derrotar o próprio demônio em pessoa, expondo as verdadeiras formas de Kazuya e Jin para o mundo. Enquanto isso, na G Corporation, Kazuya descobre que Heihachi estava em busca de Jin, que, como vocês sabem, após os eventos da batalha contra Azazel, teve seu corpo recuperado por um grupo de soldados de elite. Acontece que, enquanto Jin estava sendo levado até a sede da ONU, seu Devil Jin despertou, destruindo o helicóptero em que ele se encontrava. Sobrevivendo à queda, ele então passou a caminhar quase que se arrastando por todo o deserto com um grupo de soldados na sua cola, que só o deixaram em paz após serem atacados por um grande raio laser disparado por Jin em sua forma Devil. Algum tempo depois, o jovem Kazama chegou até um certo mercado, onde novamente foi atacado por mais soldados, mas, logo em seguida, quem apareceu para ajudá-lo de repente, chegando em uma grande van, foi Lars Alexanderson. Lars, depois de derrotar alguns dos tais soldados, coloca Jin em seu veículo e então foge com ele dali o mais rápido possível, seguindo em direção à Violet Systems, a empresa de Lee Chaolan, que agora era seu aliado. No entanto, todo esse acontecimento acabou sendo captado pela Mishima Zaibatsu, que devido a isso, agora sabia o paradeiro de Jin. Enquanto isso, na sede da Violet Systems, depois de ter reparado a Lisa, Lee e a Android planejam se encontrar com Lars, mas o local acaba sendo atacado pela Tekken Force, obrigando os dois a lutarem para conseguirem escapar dali com segurança. Algum tempo depois, Heihachi, que havia seguido para o templo de sua família, acaba sendo atacado por uma figura misteriosa, que dizia estar ali a serviço de Kazumi, a falecida esposa de Heihachi. No entanto, antes da batalha dele se encerrar, um grupo de robôs de X-6 enviados pela D-Corporation invadem o local para matá-los. Depois que toda essa tropa é derrotada, a figura misteriosa se apresenta como Akuma, e explica que ele havia sido enviado por Kazumi para matar Heihachi e Kazuya, como retribuição pelo fato de um dia ela ter salvo a sua vida. Heihachi não entende por que Akuma só apareceu agora, depois de tantos anos da morte de Kazumi, mas ele responde que esperou o velhote ficar mais forte, para que eles pudessem ter uma luta justa. A batalha entre os dois então termina em uma grande explosão, com Akuma saindo como vencedor, e o paradeiro de Heihachi ficando desconhecido, sendo então assumido como morto. Dessa forma, Akuma então segue para a sede da D-Corporation, pois seu próximo alvo era Kazuya, e enquanto isso, Lee e Alyssa finalmente se reencontram com Lars. A felicidade dessa reunião dura pouco, pois logo em seguida a Tekken Force, que estava em busca do corpo de Jin, os ataca. No meio de toda a confusão, Nina e Alyssa se enfrentam, com a androide sendo jogada para fora do prédio depois da luta. Nina então ordena que seus homens levem o corpo de Jin para um helicóptero, mas Alyssa retorna junto de Lars, e ambos fazem tudo para impedi-la. Acontece que Lee estava um passo à frente, e a partir do momento que a Tekken Force terminou de colocar Jin no helicóptero, é mostrado que quem estava o pilotando era o próprio Lee, e ele então derrota os soldados e explode o local, fugindo logo na sequência, junto de Lars e Alyssa. Como resultado, praticamente toda a Tekken Force que estava no prédio morre, mas Nina sobrevive sem muitos ferimentos. Após acontecimentos da explosão, o repórter que vinha coletando informações sobre a família Mishima, principalmente com a ajuda de Lee e de um homem que havia trabalhado para a família Hatiju, que é a família de Kazumi, é convidado a comparecer a Violet Systems para se encontrar com Lars. Enquanto conversam, Lars explica que a razão dele ter nascido como filho de Rei Hachi, só que com uma mãe diferente da de Kazuya, foi porque o velhote queria certificar de que ele não era a fonte do Devil Jin. Além disso, Lars também explica que planeja acabar com a guerra entre a Mishima Zaibatsu e a D-Corporation, utilizando Jin. Enquanto isso, Rei Hachi, que não tinha morrido durante sua luta contra Akuma, usa o fato de ter sido deparado como morto com Kazuya em sua vantagem e ordena que a Mishima Zaibatsu espalhe a notícia falsa de sua morte para o resto do mundo, com o objetivo de fazer com que a D-Corporation se sinta a vitoriosa nessa guerra e aumente ainda mais a sua popularidade. Pouco tempo depois, Akuma finalmente chega até o edifício sede da D-Corporation para enfrentar Kazuya, e então, Rei Hachi coloca seu plano secreto em ação. Ele acredita fortemente que para enfrentar Akuma de igual para igual, Kazuya precisará assumir sua forma demoníaca, e, quando isso acontecer, ele quer registrar essa cena e espalhar a verdadeira forma de seu filho para o resto do mundo, destruindo sim a imagem da D-Corporation. Exatamente como Rei Hachi previu, Kazuya se transformou durante a luta, tornando a sua verdadeira imagem pública. E, logo após isso, um satélite da Mishima Zaibatsu dispara um poderosíssimo laser, destruindo a sede da D-Corporation e quase matando Akuma e Kazuya. Com a imagem de sua companhia arruinada, e com os líderes mundiais reunindo-se para discutir como agiriam dali para frente, Kazuya, algum tempo depois, sem opções, utilizou seus poderes demoníacos para destruir o satélite especial da Mishima Zaibatsu como forma de fazer acreditarem que a própria Zaibatsu era quem o tinha derrubado em forma de um ataque. Como resultado disso, movimentos anti-Mishima cresceram por todas as partes, alegando que toda aquela guerra não estava mais sendo travada entre seres humanos. Sendo assim, o repórter que pretendia revelar toda a verdade sobre os Mishimas seguiu até a sede da Zaibatsu e contou a eles o que pretendia fazer. Apesar de ser ignorado em um primeiro momento, algum tempo depois ele foi chamado para se encontrar diretamente com Heihachi, que concordou com a exposição da história de sua família desde que ele iniciasse contando a respeito de Kazumi, sua falecida esposa. Como já dito anteriormente, Kazumi e Heihachi se conheceram quando ela apareceu de repente no templo de Jinpachi para aprender artes marciais. No início, os dois eram rivais, mas com o passar dos anos, perceberam que não conseguiam mais viver separados, pois estavam completamente apaixonados. Quando ficaram mais velhos, Kazumi nasceu e apesar de Kazumi demonstrar ser uma amável mãe, algo com ela estava errado. Certo dia, durante uma sessão de treinamento, ela desmaiou e quando acordou, tentou matar Heihachi. Os dois lutaram e na manhã seguinte, Kazumi tinha se esquecido completamente do tal ocorrido. Incidentes como este continuaram a acontecer várias vezes, até que um dia, Kazumi revelou que o único motivo dela ter sido enviada para o dojo de Jinpachi foi para matar Heihachi, já que as profecias diziam que um dia ele se tornaria uma grande ameaça para o mundo. De acordo com as informações, o clã Hatidio, herdeiro do sangue demoníaco, estava destinado a acabar com todos aqueles que apresentavam potenciais e se tornarem um grande problema para o planeta. Por milênios, o clã veio trabalhando nas sombras, assassinando essas tais pessoas e naquele momento, a hora de Kazumi cumprir o seu destino e obrigação tinha chegado. Bom, os dois então se enfrentaram novamente e dessa vez Kazumi assumiu a sua forma Devil, mostrando assim que a origem dessa maldição na família Mishima se iniciou com ela e muito provavelmente, de acordo com as informações, o Devil Jin existente em seu corpo veio de Azazel. Após ser derrotada, Kazumi tentou convencer Heihachi a não matá-la, meio que explorando a fraqueza dele, que era o seu amor por ela, como forma de conseguir matá-la logo em seguida. No entanto, antes disso acontecer, o jovem Mishima diz que a criatura que está diante dele não é mais a Kazumi que ele amava e então quebra o pescoço dela, mesmo com muita dor no coração. De acordo com o que é dito, não foi só para ter certeza se Kazuya era digno do soberano Mishima que Heihachi o jogou do abismo quando ele era criança, e sim porque ele queria ver se seu filho também tinha sido amaldiçoado com o Devil Jin e isso meio que se provaria caso ele sobrevivesse à queda. Bom, depois que a história é toda revelada, Heihachi mostra saber da relação do repórter com Lars e a Violet Sisters e pede para que seus homens o retirem dali imediatamente. Só que enquanto o repórter começa a ser escutado para fora do local, ele grita perguntando a Heihachi o que toda aquela guerra significa para ele, mas apesar de um olhar apreensivo, o velhote não responde tal pergunta. Algum tempo depois disso, determinados a acabar com esse conflito de uma vez por todas, Heihachi e Kazuya decidem se encontrar no interior de um vulcão. Uma intensa batalha entre pai e filho então se desencadeia e apesar de muito equilibrada, após assumir sua forma demoníaca definitiva, Kazuya sai como vencedor. Em seguida, ele então atira o corpo de seu pai na lava, mas a cena não mostra de fato se Heihachi morre ou não. Logo na sequência, Akuma, ainda com a intenção de pagar a sua dívida com Kazumi, chega ao local e inicia uma luta contra a Kazuya, mas o resultado final dela não é revelado. Enquanto isso, olhando para o horizonte, Lee, Lars e Alyssa percebem que o futuro do mundo segue cada vez mais para um caminho de escuridão, já que é a D-Corporation quem está na liderança. Lars então comenta que agora cabe a Jean consertar toda essa bagunça, já que também foi ele quem a iniciou. E este, finalmente recuperado, aparece junto deles e assim jura que irá matar Kazuya e pôr um fim definitivo a toda essa guerra. E é dessa forma, galera, que a história principal da saga Tekken se encerra. Pelo menos, por enquanto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri